Olá, aqui é o Wallace Lima do projeto Saúde Quanto, tudo bem? Estamos aqui reeditando mais um programa da TV Saúde Quanto, onde a gente está respondendo perguntas e compartilhando temas que sejam verdadeiramente úteis para você no seu caminho rumo a uma abordagem de saúde integral e de transformação pessoal Hoje, na verdade, vou responder a algo que eu considero bem amplo porque nós estamos recebendo muitas perguntas de pessoas sejam temas relativos à saúde, do corpo físico, saúde financeira, mental pessoas preocupadas com os problemas do país, do mundo querendo também resolver os problemas do mundo e o que inspirou essa minha resposta de hoje, que é uma resposta abrangente para todas as pessoas que têm algum tipo de problema foi uma frase que eu li recentemente e que me impactou de início a frase dizia, você é o problema do mundo e aí eu fiquei refletindo sobre isso de modo que eu busquei entender essa frase a partir das minhas experiências das minhas reflexões e vivências e procurei depois reformular essa frase e eu vou trazer para você a frase reformulada a partir do meu ponto de vista eu vou dizer o seguinte, você é o problema do mundo da mesma forma que você também é a solução e aí você fique comigo para que você possa entender a reflexão que eu vou fazer e depois você julga se isso faz sentido ou não para você veja bem, eu vou contar um pouco da minha história pessoal para ilustrar essa situação veja, eu sou natural do interior de Pernambuco de uma família, digamos assim meu pai era uma pessoa muito da história de vida dele mesmo era uma boa pessoa, mas era muito duro ele era muito autoritário e aí eu cresci assim com muitas dificuldades de relacionamento com meu pai em função disso e também via minha mãe reclamando minhas irmãs, meu irmão, então as pessoas familiares todo mundo reclamava do comportamento do meu pai e por outro lado, nós vivíamos num contexto familiar e cultural onde as pessoas estavam muito acostumadas a viver reclamando das coisas então as pessoas estavam sempre criando tendo um olhar crítico para as coisas foi dessa forma que eu iniciei minha jornada e estava sempre procurando olhar se tem alguma coisa errada se as pessoas estavam mal intencionadas se existia enfim, então eu percebi que isso era um traço cultural então nós temos um traço cultural de estar olhando muito para a negatividade de modo que depois disso quando eu vim morar em Recife fui para a cidade grande aí minhas preocupações mudaram mas eu estava sempre tinha uma angústia dentro de mim então o meu alvo passou a ser os políticos se olhar se tem um político corrupto então eu sofria muito com digamos com as dores do mundo então eu era uma pessoa muito sensível a tudo que estava acontecendo e tudo que vivia, que vinha de fora me afetava muito fortemente e aí foi quando comecei uma busca por conhecimento no intuito de entender a realidade daquilo que acontecia dentro de mim muito cedo eu fui um ávido leitor li muito tanto do ponto de vista científico como religioso eu li a bíblia pela primeira vez aos 13 anos o que me levou a ver inclusive que havia uma prática religiosa muitas vezes desconectada das pessoas que iam para a igreja ali como um ritual social mas tinha uma prática muito desconectada do que pregava o mestre então tudo isso me trouxe um olhar aguçado para a realidade por outro lado eu li muitos filósofos Voltaire, Rousseau, Nietzsche li muitas bibliografias então teve uma época da minha vida que eu só lia livros de autores que tinham ganhado o prêmio Nobel que era a minha busca de entender o que é que essas pessoas que estão fazendo a diferença no mundo o que é que eles estão fazendo que eu quero aprender o que é que eles fazem mas assim, isso não mudava o meu estado de angústia foi aí quando eu me formei e terminei o meu curso de engenharia eletrônica e também vi que aquele não era um caminho para mim terminei voltando para a física que era a minha grande paixão eu tinha ficado indecisa se fazia engenharia, se fazia física fui lecionar física e foi aí que eu fui me reencontrando principalmente quando eu fui me conectando à física moderna à física quântica e relativística então isso começou a se abrir um cenário interior completamente novo, completamente diferente onde eu comecei a assumir a responsabilidade pelas minhas ações e perceber como o meu estado de ser ou seja, a forma como eu penso e sinto afeta a minha realidade exterior por outro lado, no ano 2000 eu também tive contato pela primeira vez com o Lama Padma Santen que é um físico quântico, é um mestre espiritual e que eu aí entrei também na perspectiva contemplativa de meditar regularmente e aí comecei também a integrar esses conhecimentos científicos com conhecimentos espirituais então fui estudar o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o hermetismo além dos conhecimentos do cristianismo e buscar integrar com esse conhecimento científico e foi aí quando em um determinado momento da minha vida em 2005 que eu resolvi fazer o meu primeiro seminário público onde eu abordava exatamente o paradigma quântico e essa integração com conhecimentos ligados a várias dimensões vários conhecimentos ancestrais, espirituais seja do Oriente ou do Ocidente buscando romper com todo tipo de preconceito numa busca genuína e foi quando dentro de mim veio a clara percepção que toda aquela angústia toda a minha preocupação em resolver os problemas do mundo a preocupação de resolver o problema das pessoas eles nunca iriam ser solucionados se não resolvesse os meus problemas principalmente se eu não tivesse consciência de que o que se manifesta fora de mim ele é inerente, ele é inseparável do que eu sou ou seja, todos esses conhecimentos unidos os conhecimentos ancestrais com os conhecimentos científicos foram me dando essa ferramenta poderosa de perceber que quanto mais eu reclamava de algo quanto mais eu desconfiava de algo mais aquilo crescia na minha frente mas aquilo tomava vulto e é possível eu gostaria que você nesse momento fizesse uma reflexão se aquilo que você está reclamando hoje você está encontrando soluções na reclamação se aquilo que você se queixa você encontra soluções na sua queixa se aquilo que você julga isso está reverberando positivamente dentro de você então é essa reflexão que eu quero trazer dentro dessa lógica de que o problema do mundo somos nós quando nós estamos desconectados dessa consciência de que nós temos o potencial de criar a nossa realidade consciente de que nós podemos impactar o nosso mundo eu estava vendo uma campanha por exemplo que o Paul McCartney Bito faz hoje ele tem uma campanha deixe de comer carne vermelha uma vez por semana segunda-feira sem carne então isso é uma ação tão pequena se você come carne todo dia deixar de comer uma vez por dia você vai impactar a humanidade porque estão destruindo a floresta amazônica para criar gado então simples ações simples ações nosso o consumo consciente o que é que você está consumindo você está consumindo produtos transgênicos você está consumindo produtos com agrotóxicos então o simples consumo consciente vai impactar o seu corpo vai te trazer mais saúde e vai te fazer uma pessoa que vai contribuir para transformar o mundo a partir do seu consumo as empresas que você está consumindo veja se são empresas idôneas veja se são empresas que estão impactando o meio ambiente positivamente ou negativamente e faça as melhores escolhas então a partir daí é que eu tomei consciência de que nós somos o problema do mundo sim, todos nós no entanto nós somos a solução a partir do momento que a gente reconheça esse potencial de transformar o mundo verdadeiramente a partir da nossa transformação e isso é possível viu gente isso é possível para qualquer ser humano desde que você realmente se determina e que você tenha essa consciência você vai começar a perceber que aquilo que você pensa e sente cria o seu estado vibracional o seu estado energético e que você vai atrair exatamente aquilo que você é então se você se transforma em uma pessoa melhor a cada dia você tem o potencial de mudar o mundo então você como todos nós temos temos essa 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 perspectiva nós somos os problemas do mundo quando nós estamos desconectados quando nós estamos na queixa na reclamação e aí nós não resolvemos nada nós atraímos nós terminamos contribuindo para que esse mundo continue com seus problemas e nós somos a solução quando nós saímos desse enredamento e passamos a ser a sermos agentes de mudança como dizia como já dizia o grande Mahatma Gandhi seja a mudança que você quer ver no mundo então sinta isso dentro de você como é que você ancora esse conhecimento dentro de você e procure dentro das suas experiências fazer a diferença do mundo porque você pode você merece como todos nós um grande abraço e até o próximo vídeo peço a você que você ainda não se inscreveu no nosso canal do Youtube pode fazer agora na tela você tem o ícone da saúde quanto é só você clicar aí e você pode também mandar a sua pergunta e será um prazer que a gente possa responder nas próximas edições então um grande abraço e até a próxima é só um grande abraço